DJ, 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 DJ Igual o DJ não entende não, porra, sem namorado Porra, se foda, porra toda, vamos, vamos, vai, eu over, dredo Eu gosto muito, caralho, vamos, vamos, vai, eu over, dredo Vem! 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 Vem que eu tô querendo Comentar você tá em vento gemendo Vem! 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 Vem que eu tô querendo Vem! 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 V O capito de pena é melha coisa Te pego, te pego Te pego, te pego, te pego Te pego, te pego, te pego P Xi To calando tanto, te pego Eu gosto muito pra caralho Comumão doai, eu vou dir o que não gostam muito pra caralho Comumão doai, eu vou dir o que não gostam muito pra caralho Comumão doai, eu vou dir o que não gostam muito pra caralho Comumão doai, eu vou dir o que não gostam muito pra caralho Putar em um leão de pedi